E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa galera. Olha isso aqui atrás de mim, não tem como não tá de boa hoje, porque mano, a gente tá de Amarok. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma muito boa de você tá investindo o seu dinheiro, que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo e me tornei um binomista e quero que vocês se tornem também. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da plataforma da Binomo tem diversas informações, artigos, tem muita coisa que você pode usar pra aprender a investir o seu dinheiro da melhor forma e se tornar um binomista de sucesso. Pra tá fazendo investimento na Binomo é muito simples, basta você prever se o gráfico vai tá subindo ou vai tá descendo. Eu vou mostrar aqui pra vocês um investimento que eu acabei de fazer aqui no carro de 5 dólares, onde eu tive um retorno de 7 dólares. Foi muito top, se liga só. Ó, se liga só, vou colocar aqui os 5 dólares, né? Vou colocar aqui que ele vai subir. E vamos aguardar como será que vai ser o resultado desse investimento. Cara, tô ansioso. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, viu? Ó, tá correndo ali. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Chega na hora. Tá subindo. Tá como eu previ. Olha lá, rapaziada. Olha lá. Se liga. Bimba! 7 dólares. Vocês viram que top. O investimento de 5 dólares já virou 7 dólares. Tudo isso eu aprendi dentro da plataforma da Binomo. E com isso, eu tenho feito vários investimentos na plataforma deles. Então eu convido você a se tornar um binomista também. Use o link que está aqui na descrição desse vídeo aqui, que você vai ter benefícios exclusivos. E lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas para maiores de 18 anos. Vocês viram aí que forma bacana de estar investindo seu dinheiro? Então não perde tempo e se torne um binomista também. E no vídeo de hoje, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um teste, eu quero descobrir se existe mulher interesseira por caminhonete. Eu queria fazer esse teste junto com o Uneira, esse Uno aqui. Eu queria ir com ele e depois tentar voltar de caminhonete. Porém, eu perdi o controle da suspensão a ar do Uno e eu não estou conseguindo erguer ele. E ele não anda na altura que está ali, sabe? Aquela altura que está ali, o carro não levanta. Na verdade, aqui até anda. Mas aqui na frente está enterrado e aí raspa tudo, sabe? Mas não tem problema, né? Até porque a intenção desse vídeo é descobrir a seguinte coisa. Será que abordando alguma mulher na rua com uma caminhonete dessa, a gente ganha uma atenção mais do que o normal? Será que com uma Amarok dessa a gente consegue pegar a mulher na rua? Será que a gente consegue encontrar alguma menina que se interessa apenas pela caminhonete? Essa minha dúvida é isso que eu quero saber no vídeo de hoje. Rolê aqui na beira do lago, né? De caminhonete, né? E, mano, estamos na busca aqui para ver se a gente encontra alguma menina para a gente abordar, tá ligado? Está um pouco tranquilo aqui desse lado. Então, vou continuar aqui à volta, né? Até a gente ver se encontra alguma menina para a gente abordar, né? E vamos ver como que vai ser, né, velho? E qual será que é a reação aí das mulheres aí sendo paradas por uma caminhonete dessa, né? Com um cara feio igual eu. Não sei, minha mãe fala que eu sou bonito, né? Mas eu acho que minha mãe fala para me deixar feliz, né? Quem não acha também, né? Vamos ser sinceros, né? Eu sei que, mano, eu quero muito fazer esse teste. Eu quero descobrir, sabe? Porque a vida inteira eu ouvi os outros dizerem que a caminhonete chamava a atenção. Então, eu quero descobrir. Eu quero descobrir. Eu estou curioso para descobrir isso. E a gente vai tentar saber isso hoje, mano. Então, ó, já vai deixando o dedão no like aí que ajuda bastante o canal. Se inscreve aqui também porque sai vídeo aqui todos os dias. Sai um meio-dia e outras seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar aí inscrito com o sininho ativado, beleza? E, mano, até agora eu encontrei casal. Um cara ali. Então, os caras fit correndo. Mas mulher nova nenhuma. Nem precisa sair aqui do lado. Por enquanto está bem calmo. Vou fazer o seguinte. Vou dar uma volta para o outro lado do lado, né? Para a gente ver. Rapaziada passando de volta aí, ó. CBR 1000, XJ6. Isso aí sim, hein? Lesão brava dos caras. E, mano, tem que estar muito bem se encontrou alguma menina para mim chegar e abordar, sabe? A gente vai tentar conversar. Tentar conversar de Amaroka, né, mano? Será que vai ser a... Papo, né, mano? Será que vai ter assunto? Não sei, né, mano? Isso a gente vai ter que tentar descobrir aqui, vai. Na prática, sabe? Tentar descobrir na prática. O negócio aqui está bem tranquilo, né? Então, talvez eu tenha até que parar a caminhonete e ver se passa alguma menina para mim chegar e chamar na conversa, né? Sei que esse teste tem que ser feito. A gente tem que descobrir se uma caminhonete igual essa aqui chama atenção, se as mulheres gostam do negócio e se dá para encontrar a mulher, para pegar a mulher na rua, né? Com o Amarok, não é a V6, mas é o Amarok, das braba, brancona, bonita para caramba. Estou muito feliz com essa caminhonete aqui, vocês não têm ideia. E eu estou louco para fazer esse teste, estou louco. Na verdade, eu já nasci louco, né? Só que agora estou mais louco ainda, porque eu quero fazer esse teste para ver se funciona. Deixei nos comentários, o que você faria no meu lugar? Você acabou de pegar um Amarok. Zera, tá ligado? Não é zero do que saiu da hora, mas é zera. Estou cheirando novo o negócio. O que você ia fazer? Você ia fazer isso também? Deixei nos comentários para mim, mano, que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Ó, aqui tem uma baladinha, mano, talvez uma baladinha. Não tem ninguém ali lá de fora também. Um negócio bem tranquilo. Bom, vou rodando aqui, vou fazer o seguinte, mano. Eu acho que eu vou estacionar e vamos ver se passa alguém, né? Eu acho que deve ficar mais fácil de estacionar, hein? Porque aqui na rua está muito tranquilo. Está muito tranquilo. Não sei se pode ser talvez o horário, né? Muito casal, sabe? E não dá para chegar e abordar um casal. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou estacionar, velho. Estacionar. E a gente vai fazer esse teste estacionado. É melhor. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui. Para aqui. Vou pedir para o meu câmera se posicionar aqui perto. E aí, se passar alguma menina, a gente aborda para descobrir qual que vai ser aí a reação com que vai acabar tratando a gente, né? Então, vamos descer aqui. Vamos fazer o teste da interesseira de Amarok. Ó, deixa o likeão aí, hein? Apaziada, já estou num lugar aqui que eu vou ficar posicionado, tá ligado? Vou esperar aqui, ó. Camionete está aqui, tá ligado? A galera está passando aí na rua. E o meu câmera vai ficar escondido aqui do lado. E se passar alguma menina, mano, vou abordar e vamos ver como que vai ser a reação aí de uma mulher sendo abordada por um Amarok no lago da cidade de Londrina. Será que existe mulher interesseira da camionete? Vamos descobrir agora, hein? Vamos pegar e vamos ficar aqui, mano. E vamos esperar até passar alguém, né? Até passar alguém. E aí, moço. Oi, tudo bom? Meu, é... Prazer, Mike. Bom, meu, é... E, meu, eu era logo de Rondônia, conhece Rondônia? Não. Não? Eu era logo do norte, assim, do país. E eu estou aqui em Londrina, meu, eu cheguei agora aqui, sabe? Cheguei agora, eu fui ali, comprei essa camionete aqui pra dar umas voltas na cidade, sabe? E eu estou querendo conhecer aqui o negócio, tipo, uma cidade bonita, né? Gente, mulher bonita também, né? Gente, mulher bonita também, né? Gente, mulher bonita também, é maravilhosa, né? Gente, mulher solteira. Sou. Solteira. Legal, né? Não, é um pouco mesmo, né? Sim. Então, acho que tipo assim, né? Mulher solteira, eu sei lá, se você sou namorado, se você quiser. Perfeito. 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 Perfeito, fazer o quê? Eu vou sair, tomar ladras, assim, e... 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 Ah, se eu chamasse, perfeito, para ele dar uma bota, Eu vou sair pela cidade, para conhecer, se você quiser fazer você melhor, assim, sabe? Conheci. Você topa? Topo. É tranquilo? É tranquilo. E... Que tipo de lugar você acha? É tranquilo. Tem sorte, hein? Você quer comer? Você não é? Eu vou abrir a porta para você, que eu sou o cavaleiro, entendeu? Ó, a vontade de nós fazer isso. Agora é mais, hein? Superbixo. Muito fácil. Valeu. Tchau. É, né? Meu, essa cidade é muito bonita, né? É linda. Bonita pra caramba, essa cidade. Tô conhecendo aqui ainda, sabe? Ainda vou... Conheci bem aqui, né? Ainda mais agora que eu tô te conhecendo. O que é isso que tá pitando? Será que vai explodir alguma coisa? Vai na água. Aham? Vai explodir alguma coisa aqui. Nossa, hein, meu. Meu, a cidade aqui é bonita, né? É, é muito lindo. Vai falar pra você as mulheres que tem aqui é mais, né? Pra ser sincero, né? Olha você. Perfeita. Na minha cidade. Eu não conheci nenhuma mulher desse jeito. Sabia? Será? Bonita desse jeito, com esse sorriso. Seu sorriso é maravilhoso. Olha esse sorriso. Você tá com vergonha? Um pouco. Que restaurante que nós vai? Galpão Delore. Galpão Delore. É caro? Bastante. É. Então vamos lá, então. Não tem problema, entendeu? Peguei uma herança aí, né? Vai gastar todo esse dinheiro. Nossa. Vamos lá, vamos lá. E depois? Se não ir pra dizer, será? Vamos lá. Pode ser, então. Bora, né? Bora lá. Rapaziada, vamos ser sinceros, né? Existe mulher interesseira da caminhonete sim, hein, mano? E tipo assim, eu fiquei de cara com uma coisa, né? A menina ali pediu pra me levar ela no restaurante, que é um restaurante muito caro aqui da minha cidade. Ali pra você jantar, se eu não me engano. Custa aí 100 reais. São coisas assim. E eu acabei que eu, mano, eu não fui jantar com ela. A gente deu uma volta, tomamos um açaí e peguei o telefone dela aqui, né, mano? André, rolou uns beijinhos ali, né? Mas, né? Acabou que não passou disso, mas o teste foi feito. Eu queria descobrir se existe mulher interesseira da Amarok. E, mano, existe sim esse negócio aqui, ó. É bruto, hein, velho? Isso aqui é bruto. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que realmente, mano, o negócio é louco com uma caminhonete dessa? Na cidade de vocês ia fazer o sucesso igual fez nesse vídeo? Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho nos comentários aí de todo mundo, beleza? Já se inscreve aqui no canal também, que tá saindo vídeo que todos os dias saiu meio-dia e o outro seis horas da tarde diariamente. E, bom, galera, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado de coração. Rumo aos 14 milhões de inscritos. Tamo no caminho. E, bom, vamo indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui!